Música Sabadou na Central da Notícia, muito bom dia, 8 horas da manhã, viu? Deixa eu contar, eu estou na Max Prime, o melhor preço do Brasil está aqui. Faz o seguinte, para você não perder tempo e já vir até a Max Prime, seja aqui no Jau Shopping, seja lá na 3 de maio ou você que está na região de São José do Rio Preto, aproveite, porque as ofertas são incríveis e eu começo a contar para você a partir de agora. Pneu aro 13 você encontra a partir de R$ 197,90, é tudo pneu novo, viu? Tem nada de coisa velha, mágica, feitiçaria, não, são pneus novos. Já o pneu aro 14 você encontra a partir de R$ 217,90. Agora você quer pneu aro 15? Aqui também você encontra, tem pneu aro 15 a partir de R$ 237,90. E pneu aro 16 você também encontra a partir de R$ 287,90. Só melhor do Brasil, pode vender tão barato assim. E tem detalhe, cobre qualquer orçamento. É verdade, a Max Prime também tem o melhor setor de oficina da região. Faz isso, venha para a Max Prime, aproveite o sábado e cuide de quem leva você para cima e para baixo. Cuide do seu veículo neste sábado na Max Prime.